Cinco frases de Nelson Rodrigues Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Não se apresse em perdoar. A misericórdia também corrompe. O dinheiro compra até amor verdadeiro. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um. O da inexperiência. Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata. Conheça a obra do cronista Nelson Rodrigues através do link no primeiro comentário fixado. E essas são.